Pega a bolinha, pega a filha. Pega a bolinha, filhinha. É, dentuça. Vai. Olha aí, bicho. Tá vendo? Um craque sempre olha pra frente. Isso, garoto. Ele morreu, não. Ele bateu a cabeça. Por isso que ele morreu. Queria ter um filho assim? Ó, você queria ter um filho assim? Ó. Que brincadeira é essa? É, brincadeira de banho.